Mas como é que o Manel desmarca assim a viagem à última da hora? Vai acontecer alguma coisa? Eu dou o telefone. Eu só me disse que tinha tido problemas com a mulher. Também tentou ligar a mãe, mas que a mãe... Nós temos de ir a Milão. Eu vou. Mãe, eu estou por dentro de todos os assuntos. Eu posso perfeitamente ir a Milão e resolvo. E eu vou contigo. Aproveita e sai daqui durante uns dias. Eu prefiro que vá à Teresa. Ela está mais por dentro destes assuntos. Obrigado pelo voto de confiança, mãe. E amanhã vais-te embora, meu querido. Em princípio sim. Em princípio? Mas mudaste a data do voto? Não, mas... Desculpa, eu preciso de vos contar uma coisa. Sim? Infelizmente o papá morreu sem eu ter tido a oportunidade de lhe dizer isto. E agora não quero que fique nada por dizer entre nós. Que eu saiba sempre falarmos de tudo nesta casa. Isso não é verdade, mãe. Eu pensei neste momento durante muitos anos. E para mim é muito importante que vocês compreendam porque é que eu não disse nada antes. Eu sou bem, mãe. Eu posso te apresentar uns amigos, se quiseres. O que é que tu dizeste? Eu não posso dizer que esteja surpreendida. Nem eu. Vocês não podem estar a gozar comigo. Tu agora gostas de homens, é isso? Gosto. Mas não posso dizer que é de agora. E nós vamos amar-te da mesma maneira, Simão. Tu sabes disso. Aliás, eu e o Salvador já tínhamos falado sobre isso, mas não tivemos coragem de te colocar a questão. E eu também já desconfiava. Tenho alguns amigos na moda que te conhecem. Espera lá. Tu já desconfiavas e tu nunca me disseste nada? Parabéns pela coragem, Simão. Teste toda uma lupa, mano. É que não admira que tenha esperado que o pai morresse para revelares uma coisa desta. Tem que levar para todos os pares de estalos. Estás a falar isso que é de ser um verdadeiro? A nossa conversa! A mãe não tem nada para dizer? Fizeste bem, avisa-a. Agora quero que aprendas a controlar-te em público. Aquele folclore todo, as lantejolas, o querer marcar a diferença, isso eu não vou tolerar. Vou para o escritório. Depois vem ter comigo para falarmos sobre a reunião de Milão. Não era mais esta reação que eu estava à espera. Simão, a mãe só está preocupada com as aparências. Alô, Simão. Que nem te passe pela cabeça. Tu ias para essas paradas gay, de mini saia e saltos álbuns. Que nem te passe pela cabeça! Para! Agora tenho o meu irmão que é bicha. É que só me faltava mais esta. Vocês não levem a mão. Esta conversa está-me a dar volta ao estômago. Eu falo com ele. Quem é, pai? Não é ninguém. Não interessa. Não atende. Manoel avisou que o filho estava doendo. Podia ter deixado a criança com os avós, arranjava uma babysitter, não sei, qualquer coisa. Ele não era assim. Agora chega às seis da tarde, parece que trabalha aqui em part time. Vai-se embora, haja ou não haja trabalho para fazer. Mamãe, mas se não está satisfeita com o trabalho do Manoel, por que então contrata outra pessoa? É porque ninguém é substituível. Muito menos ele. Mamãe, lembra-se que ele foi a pessoa que esteve contra deixarmos falir a empresa para nos livrarmos do Álvaro e da Sofia? Realmente, ele sempre os defendeu. Cá para mim, eles ainda mantêm ligação. Mãe, mãe, mãe. Sim, ouça. O Manoel contou-me que o Álvaro e a Sofia perderam a casa. Que o banco executou a hipotenca. Que aquele sardo no inferno.